Fogo! 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 Ah, no começo eu tava com medo dela. Depois apavorou. Depois eu não olhei. Sombra, devisa pra esse pessoal. Mas esse sanguícho é o grosso do mato, cara. Eles acham que pode tudo. Fala, Sombra! E aí? E aí? Bem, Sombra, vem comigo. Pode ficar na frente que a gente tem motorista. Ficou ruim, cara. Vai ter que costurar aí. Isso é pra Matriz, Sombra. Ele não bate ao lado. Fala do foda. Vim pra Trititititit e passaram. 15 e cai, meu tio. Tu não é rainha de passada e princesa? Olha que produto aí, olha que produto aí, meu. Não é gatinha aí. Eu dando uma de Sombra, pilotando atrás da lente aí. Eu te miro. Tu tá de percepção, né? Eu te miro. Tá fazendo três anos hoje. Eu conheci já. Ele paga que me deu o seu sobrinho aí. Quem é esse gurizinho aí? Ele é responsável pela organização da empresa. 95 inscrições confirmadas. Como diz o Marmitado, o que tem Sombra! Ei! Parei aí, parei aí! Olha o seu merda! Vamos lá na câmera. Que negócio! Passei nenhuma, mas eu tô tentando ainda. Eu tô tentando. Olha, que coisa dessa... Eu tô tentando! Eso ia tentando. Como se está tentando ainda no patar? Passei nenhuma, mas eu tenho pego que ele. Enquanto e vi tudo isso. Que de novo! Que de novo! Que de novo! Que de novo! Essa campaira tem. Mama, mama, crack, mama, smack, mama bitch, right here in Hollywood. He leot em milha. usd. 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 Vamos plantar slogan. usd. 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 Minha dragapenta, steal your prisons, you don't even blitz All our techs and fang for your wars against the youth not rich OUOI I AM SOBRA! ba 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 cry my smack RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU I've been drug here in Hollywood The percentage of Americans in the prison system Prison system has doubled since 1985 The 3rdals are in prison Home, no the go! She dragona! Nesse trecho, todo mundo vem de sangue doce, pensando que é assim. E aí, Sombra, eu quero saber se ele quer que puxa ou não.